Um pôr do sol que te faz parar no tempo, um mergulho daqueles de lavar a alma, um sabor que te aconchega como um abraço. Ilha Bela é isso e muito mais. Aqui cada instante é uma descoberta e uma vez que você conhece Ilha Bela, ela já faz parte de você. Viva todas essas experiências. Viva cercado de Ilha Bela por todos os lados. Tchau.